Manda Caru Manda Caru Me diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra cá menina Não tem o só remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Manda Caru Quando furou lá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida Não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestido de mão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já está apontada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha apontada Não come nem estuda Não dorme nem quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai de lado Me diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem um só remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer